Fala, cara linda! E aí, o que vocês estão fazendo? Vamos dar uma voltinha? Vamos ver o que os dambos estão aguardando pra gente? Olha, gente, vou deixar pra dar o alô na live que eu vou fazer sexta-feira, tá bom? Então, vou mandar um alô pra cada um de vocês que estão me dizendo de onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá bom? Então, já sabe, né? Sem muito mimimi! Se segura no cadeirão e bora pro vídeo! Fala, cara linda! Tudo beleza, tudo tranquilo? Está começando o meu, o seu, o nosso, o de geral! Mais um Silva! Gente, vocês lembram daquele saco? Cuidado aqui! Cuidado aqui! Deixa eu ver se o saco tá lá! Tá vendo? Tá bem no fundo! Olha lá! Tem leite, suco lá, mas já tá estragado! Vamos ver o que tá bem certo aqui! Deixa eu ver! Eu vou fazer pra vocês subir a roupa, pra acertar minha cabeça e vamos péssica! Muito vazio, não tem nada! Valeu! Ali eu não vou pegar nenhum jeito, hein? Gente, acho que não dá pra pegar nada aqui não, porque tocou no fundo do Dammus, tá vendo? Uau! Deixa eu ver até quando vai isso! Até quando vai! Vai até 2023, gente! Achei que tava vendo um pouquinho aqui, até 2023, tá vendo? Tem que o saco tá ruim, tá sujo! Não chegou a tocar não, não chegou a tocar não! Lá de baixo, gente, não dá pra mexer! Ó! Isso aqui é de... hum, leite também! Tudo destruído! Pôs o calor! Hum, hambúrguer tá destruído! Tá vendo aqui o sinal? Ó, ó lá, pra tá refrigerado, tá vendo? Não tá, entregou! Sujeira! Né, gente? Leite, muito leite, olha lá, salsicha, tudo destruído! Eu queria mostrar pra vocês! Pelo menos eu achei mais um saquinho! É, aí tá tudo destruído! Não tem como esse calor levar leite! Chega lá, leva pra fazer... Como é que fala? Queijo! Não dá, gente! Não dá! Porque tá há muito tempo aqui! Esse aqui ainda dá, mas o resto que tá ali dentro, esquece! Mas a peça já valeu! Vamos pro próximo! Deixa eu ver o primeiro! Uau, gente! Tudo rasgado! Que maldade! Que maldade! Um monte! Olha como... Tudo rasgado! Tudo, tudo rajado! Triste, né? Fazer o quê? Eu não posso pegar! Barulho de cartas pra tudo que é lado! Vamos ver o que sai isso aqui! Tomate! Olha esse tomate! Uau, lá do outro lado! E aqui também? Aqui também! Uau! Cortaram, gente! Olha aí! Cortaram tudo! Tudo! Não tô gostando! Não tô gostando! Não tá assim! Não tá rasgado desse jeito, gente! Você pode cortar! Vai quebrar! Uau! Aqui é... Braram o treco! Deixa eu botar vocês aqui! E ventilador! Vou botar vocês na minha cabeça! Você segura aí, gente! Hum... Rasgaram, gente! Tô batendo a cabeça toda hora, caramba! Gente, picotaram ela, gente! Olha! Olha! Parece que é só ali! Tem uma concha aqui! Nossa, gente! Olha aí! Rasgaram ela, ó! Tudo rasgado, gente! É novinho! Tá vendo? Mas rasgaram! Destruíram isso! O polvinho ruim! Vocês são de sacanagem! O polvo ruim! Aqui... Aqui eles quebram mesmo! Aqui não tem jeito não! Aqui mantendo cheio! Não é nada não! Aí! Destruíram! Ela tá... Cheia de acertão! Tem um cheiro horrível nela! E aí! Tá quebrada! Paz daquele! Gente! Tá aí! Mais um Damister! Com coisas destruídas! Fazer o quê? A gente não desiste, não! Vamos continuar procurando! Volto! Já é! Gente! Olha o que me chamou a atenção! Tá bom! Tá bom pra tomar banho! Meu Deus do céu! Uau! Gente! Tá lotado de coisa! Voof! Bom! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Que faço! Vemzinho! Colossar. Será que é bom aqui dentro? Não pode ver, não. É um sujeito. Tem bala aqui dentro da água. Fih, deixa eu ver aqui, ó, que incrível. Nossa, eu nem tô aqui, agora, aqui, gente. Nossa, né? Ih, ó, tá buraquinha daqui, ó. Ah, meu Deus, tá. Um monte de quadrinhos, gente. Um bonitinho. Nossa, manzinha, olha que coisa. Olha, olha que coisa. Brinquedo. Uh, manzinha. A melhor mamãe na história do mundo. Ai, que chefe. Gente, eu vou parar de avar aqui. Vou pegar porque eu posso. Pra mim não que você pegue, tá bom? Porque vai ter muita coisa aqui dentro. Olha, deixa eu acabar. Deixa eu acabar de gravar isso aqui, guardar. E volto. Gente, hoje deu ruim. Hoje deu ruim. Bom, não deu ruim, né? Achamos muita coisa. Foi muita coisa que eu consegui achar, mas a minha vanzinha quebrou. Tá aqui no mecânico. Consegui trazer. Ó, os gritos e murmuros. Vocês acham que eu gemi? Essa aqui tá gemendo muito mais do que eu. Mas, ó. Tá aqui já. Ó, vai consertar. Não vou tentar de mostrar os achados. Mas fica pro próximo vídeo, tá bom? Se você chegou aqui agora, deixa a sua inscrição. Se inscreve aqui. Vem fazer parte da nossa família que cresce a cada dia. Tá bom? Deixa o comentário. Não esquece de dizer de onde você vem. Porque toda sexta-feira eu vou dedicar uma live a você. Pra dar um alôzinho pra você. Pra dar um alô. Falar o seu nome. Falar de onde você tá assistindo esse vídeo, tá bom? Minha bichinha tá aqui. Eu tô com saudade dela, tadinha. Essa aqui é guerreira, gente. Essa aqui... Essa é a Arca de Noé. É o nosso Dami Sambulante. Então, muito obrigado você por estar assistindo aqui até agora, tá bom? Eu sei que vocês estão ansiosos pra saber tudo que a gente achou. Mas eu vou mostrar esse próximo vídeo, assim como eu tô dizendo. Então, espera na próxima, tá bom? Torce pela minha vasilha que eu consigo consertar ela. Já comprei as peças aqui e amanhã a gente volta aqui, tá bom? Fica com Deus e papel de cerveção em todo mundo. Fui! Fica com Deus e papel de cerveção em todo mundo. Fica com Deus e papel de cerveção em todo mundo.